Insisto ou desisto desse ser humano? Pensa nessa pessoa, vamos ver se você deve insistir ou desistir. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Carta do Sol, a carta do Cavalheiro, e a carta da Criança, a carta do Chicote, a carta da Cobra, que é a carta do Caixão. Bom, sinceramente aqui falo o seguinte, se você insistir, souber esperar um pouquinho, você vai ter a alegria que você tanto quer. Mas se você desistir também, vem coisa melhor para os seus caminhos, tá? Entenda só de uma coisa, você não precisa de ninguém para ser feliz. Aqui fala primeiro para você se colocar em primeiro plano, que aí você consegue tudo aquilo que você quer. Essa pessoa que você quer, vai ser sua se você realmente quiser. Muitas vezes você quer essa pessoa, outras vezes tem vontade de largar. Ou seja, aqui fala o seguinte, insista se você tiver total certeza do amor que você sente. Se você quer só por querer, desista, entendeu? Se você souber esperar, insista. Se você não souber esperar, desista, que tem gente melhor. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.